Secretários de Meio, a importância para a saúde pública de Campina Grande na chegada do Hélio? A importância é magnífica, eu diria que é uma virada de chave a mais de Campina da Arca, serão mais 400 dias disponíveis para a saúde de Campina Grande. E o principal ponto que o doutor Doutor está abriando é justamente a pediatria, que a gente vai ganhar mais de eles. Campina Grande já está fazendo contratos com o Hélio para tratar estímulos de desclavos de cálcio, que vai ajudar bastante, a partir de 2 de maio, com mais de 10 leitos de UTI, 10 leitos de enfermaria, e a gente vai afogar ainda mais o Hospital da Criança, que a gente já abriu o Hospital Pedro I para a pediatria, e agora mais a ajuda do Hélio, e vem se somar ainda mais a saúde pública de Campina Grande, uma virada de chave bastante importante, que só quem ganha a população de Campina está na Paraíba. Deverá lançar essa passagem para a área de obstetriz? Isso. Ele, no plano de contingência que já foi feito no hospital, ele vai fazer em partes. O próximo passo é obstetrícia, a partir de junho, com a abertura de centro cirúrgico. Em outubro, ele já quer fazer também oncologia. Então, está fazendo passo a passo. A gente entende a necessidade de contratação, de compra, de salvação de dificuldades, e também para os próximos profissionais dentro do hospital ir se habituando a novidade, que são mais pacientes, fluxo interno de medicamentos. Então, vai criando esse fluxo e se adaptando e aumentando cada vez mais o serviço. Então, acho que a estratégia foi adequada por parte da direção do Real. Olá, tudo bem?